Jogado na cela, chorando, perdido Fica rezando que o quarto da noite não seja corrompido Esquecido, inocente, abrogado, pálido Fico no doze metros com quarenta indivíduos Tanto monto com quatro folhas no bolso escondido Onde o chão do desentendido, daquilo A culpa da extrema que eu quero saudar Alô, meus amigos, se estomar-se a preté Tu quer, quer um pouco de chanjai Tudo o que ele quer é um pouco de chanjai Tudo o que ele quer é um pouco de chanjai Tudo o que ele quer é um pouco de chanjai Alô, meus amigos, se estomar-se a preté Tudo o que ele quer é um pouco de chanjai Se estomar-se a preté Tudo o que ele quer é um pouco de chanjai Nossa, ela vai morar sozinha, os alunos estão batidos Se chega rezando que o quarto da noite não seja corrompido Enceber com um cigarro para o reche da mulher Tira a vida na cama, como o outro vele Dizem que o sistema está chegando, tem problema Deturam esse banho, só tem que pagar nos jovens O Mano, Mato, dois, tirou pro turmal Vejam mais respeito lá no mundo, o animal A culpa é do sistema que não quer achar Alô, a meus amigos que estão na sala Culpa, você que não tem nem achar Alô, a meus amigos que estão na sala Tudo pelo terra, um conteúdo que escutou já Tudo que ele quer é um bobo de sonja Oi, 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 oi Tudo que ele quer é um bobo de sonja Oi, 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 oi Tudo que ele quer é um bobo de... Chau chau! Dançando, cantando, falando comigo cadete Chega na galera cantando, batendo o meu far tríICHANDO Tudo o que ele quer é ó Tócuo Desanjai Hóió... Tudo o que ele quer é ó Tócuo Desanjai Hóió... Tudo o que ele quer é ó Tócuo Desanjai Hóiá... Hóiô... Hóiô... Tudo o que ele quer é ó Tócuo Desanjai Guaiô, Guaiô, Guaiô! Guaiô, Guaiô, Guaiô!